Mais um vídeo parado, porque finalmente, meus amigos, vou lhes mostrar os acessórios. Eu quero fazer, na verdade, um vídeo que vai ser praticamente uma cópia de um dos vídeos mais acessados do meu canal, que foi eu mostrando os acessórios da Shadow. E agora, como eu já mexi em bastante coisa na Dyna, tem muita coisa ainda por ser mexida, ainda não é um projeto finalizado. Quero fazer bastante coisa ainda. Então, vamos mostrar o que tem por enquanto. Daqui a um tempo já vai ter coisas bem diferentes, e vocês vão ver, mas vamos começar. Bem, pra quem não sabe, pra quem acompanha o canal já sabe, mas pra quem não sabe, essa é uma Dyna FXDC, a Superglide Custom, ano 2011. Ela é o último modelo sem ABS, de 2012 pra frente, todas tiveram ABS. Mas é pra começar a mostrar, então, vamos começar pela coisa que mais se destaca na moto, que é o que o pessoal sempre pede. Começando, o fairing da moto. Essa carenagem aqui, pra quem não sabe, ela é uma carenagem do modelo T-Sport, um fairing do modelo T-Sport, fabricada por quem? Pela Brotherhood Fairings. Cara, as carenagens deles são de extrema qualidade, todas feitas em fibra de vidro, aqui ó. É duro isso aqui, meu irmão, é resistente. As carenagens, todas feitas em fibra de vidro, todas com alto acabamento. A pintura eu tive que mandar fazer, porque afinal é uma pintura personalizada, eu tive que mandar igualar com o tanque da moto. Não é uma cor preta, uma cor branca, que é fácil de fazer aqui. Preto é preto, branco é branco, mas aí o vermelho já tem que pegar o vermelho certinho, tarararará. Peguei e mandei fazer a pintura em dois tons, aqui preto, aqui vermelho. O suporte aqui dentro já é o suporte novo da Brotherhood. Se você for trocar uma ideia com eles, eles vão te mandar já esse suporte novo, é o último modelo. E, começando, é isso aí. Descendo um pouquinho pra outra coisa que chama bastante atenção, e principalmente atenção por estar embaçado, é esse farol aqui. Tá embaçadinho aqui, devo ter pego uma chuva, não tô lembrado. Mas enfim, esse aqui é um farol, ele é um daymaker, todo em LED, tanto as lentes de baixo. Eu tenho um vídeo completo, dá uma olhada aqui nesse cardzinho. Eu tenho um vídeo completo mostrando ele. É um farol de 80 watts, muito, infinitamente melhor que o original. Eu fiz as comparações, eu ainda não gravei de noite com ele. Mas, quando eu gravar, eu vou pegar e vou postar no canal. Não gravei por falta de tempo, não, por preguiça mesmo. Porque eu tô dando bastante rolê de noite, posso afirmar que isso aqui é uma diferença monstra. E descendo pra cá, temos aqui um farolzinho auxiliar, que eu coloquei aqui embaixo. Eu peguei e fiz o suporte, como vocês podem ver aqui. O extensor do farol, ele não é o mesmo que vem com o da Brotherhood. Porque o da Brotherhood já vem todo pronto. Ele vem com extensor de farol, vem com suporte pra você colocar na moto, tudo certo. Mas esse aqui, ele é um outro extensor de farol. Pelo seguinte motivo, eu queria colocar isso daqui. E eu já tinha a braçadeira, tudo soldada, tudo pronto. Pra colocar nesse suporte de farol, ele tá até sujinho aqui. É, sujinho disso, sei lá o quê. Eu tinha tudo pronto pra colocar nessa braçadeira, por isso que eu coloquei com essa. E esse farol aqui, ele é uma luz spot, ele é uma luz bem concentrada. E também é monstro a ajuda que isso aqui dá na estrada, por exemplo, no umbreu total. Vocês não têm ideia o quanto que ajuda. É muito, muito bom. Foi um puto investimento que eu fiz na moto. Ah, esse aqui é de 40 watts, não sei se eu falei, é de 40 watts. E dá uma olhada como é que fica ligado. Aqui em luz baixa, ela só liga essa fileira de baixo das luzes, como eu já mostrei no outro vídeo. E quando eu ligo a luz alta, eu já deixei tudo conectado, certinho na luz alta. Que quando eu ligo, já liga a fileira de luz de cima, que senhor, é forte esse negócio. E também os LEDs embaixo, que já dá uma ajuda boa pra caramba. Descendo um pouco mais, eu não posso falar que isso aqui é um acessório. Isso aqui é um essencial pra moto. O pneu da moto. Esse aqui é o Metzeler Cruze Tech. Ele é o 190-19. Eu coloquei o 190. O original é 90-90-19. Eu coloquei o 190 pelo seguinte. Ele fica um visual um pouco mais bonito, um pouco maiorzinho. E também fica a mínima coisinha mais alto. E como eu gosto da moto um pouquinho mais alta, eu coloquei esse pneu. Cara, 10 de 10 a nota dele. É muito bom no seco. É muito bom na chuva. A durabilidade dele é ótima. 10 de 10. E eu não coloquei o traseiro Cruze Tech. Vocês vão ver daqui a pouco. E eu vou explicar o porquê que eu não coloquei. Agora subindo. Subindo pra cá, temos uma das primeiras coisas que eu coloquei. E que eu tenho meu eterno agradecimento. Da Wings Custom. Mas é um pouco complicado de mostrar. Que tem bastante coisa pendurada nele. Mas é um guidão sunbar com pullback de 12 polegadas de altura. Pullback, pra quem não sabe, é essa caidinha aqui que ele dá pra dar assim... Essa caidinha aqui é o pullback. Que deixa muito mais confortável na moto. Eu não preciso andar com o braço totalmente esticado. Extremamente confortável. Eu ainda tô com o embuchamento ali dele de borracha. O original de borracha. Eu vou trocar por de alumínio ou poliuretano mais pra frente. Eu não sei qual dos dois ainda. Mas vou trocar porque eu sinto ainda que ele tá um pouquinho, mínima coisa, borrachudinho, sabe? Afinal, borrachas, né? Mas assim, vale a pena. Super vale a pena. O Wings Custom tá de parabéns. Eu tenho que retomar o contato com a Wings Custom, cara. Porque o amigo meu que trabalhava lá acabou saindo. Acabei perdendo contato com o pessoal da Wings. Mas eu vou retomar o contato com eles porque os caras são bons e fazem produtos de qualidade. Continuando no guidão, mas vindo pra ponta, temos esse negocinho aqui. Molecote no grau ali. Ó o moleque no grau. Negrau, negrau, negrau. Aí, ó. Brabíssimo, moleque. Agora sim. Porra. Voltando pra moto. Eu tenho essas manópolas aqui. Tanto a esquerda quanto a direita são a mesma. Pô, se você coloca as manópolas diferentes, você tá de parabéns, hein, amigo. Essas são manópolas da Beautywell. São modelo Truster. E olha a curiosidade. São as mesmas que eu tinha na Shadow. As mesmas mesmas não, porque aquelas lá foram com a moto. Só que essa aqui eu instalei. Eu já contei a história no outro vídeo que meu amigo trouxe, blá, 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 blá. E o segundo par veio pra essa moto aqui. Veio pra ficar, cara. Porque é uma manópolas super confortável. Dá um grip ótimo. Aqui, cara, é muito confortável. Além de ser estiloso. Esse estilo meio old school. Meio café. Com desenho de diamante aqui. Mano, adoro essa manópolas. É muito confortável de usar. Recomendo. Outra coisa que chama muita atenção são os handguards que eu tenho. Os protetores de mão. Que, pra falar a verdade, eu não vejo muito em moto brasileira. Isso aqui nas motos club style brasileira. Eu vejo mais em moto club style gringa. E, sério, na moral. Isso aqui foi uma coisa extremamente útil que eu coloquei. Tanto pro inverno, quando fica mais frio. Isso aqui deflete bastante o vento. Não muito, muito. Mas ele ajuda já. Alguma coisinha ele ajuda. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Elas são em alumínio. E a marca aqui é... Ah, aliás, eu esqueci de falar de marcas, né? Além da Wings, da Brotherhood e da Metzeler, que é o pneu. Então, como é que eu tô de marcas? Essa aqui é de marca chinesa. Essa aqui é de marca chinesa. E os handguards também é de marca chinesa. Eu sei que marca aqui é não faço ideia. Esse daqui até é farol. Eu poderia falar que é uma marca americana. Que adora pegar faróis chineses e colocar o seu nome. E revender por um preço astronômico. Eu poderia falar. Mas não irei por motivos processuais. E não falarei qual marca é essa também, inclusive. Mas voltando aqui pra cima. Os handguards, eles são muito bons. Ajudam pra caramba em viagem. Ah, e além de tudo, como eu tinha falado, o fairing deflete muito o vento. E os bichos também, cara. Os bichos batem aqui no para-brisa e ficam. Mesma coisa que os handguards. Tudo que é bicho, coisa, pega aqui e não suja a mão. Nossa, isso foi coxa pra caramba. Mas enfim, essa é a verdade sobre os handguards. Vale a pena, mas um acessório que eu coloquei aqui tá até raspadinho. Por causa de uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. E agora só mexendo um pouco do lado, saindo pra cá. Vindo pra cá, uma coisinha que eu coloquei foi a lente de pisca fumê barra transparente. Ela não é exatamente transparente. Ela ainda tá com o bulbo original. Eu quero colocar o bulbo de LED, que daí ela fica mais bonitinha aqui dentro. Mas essa lente aqui eu peguei no Lemes Motobazar. Caso vocês não saibam, o link tá na descrição aí. É uma lente muito boa, cara. Destaca a antiga, coloca a 9 e já é. Fica no estilinho mais legal. Já tirei os piscas traseiros, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E fica mais escurinho, aqui não fica aquele laranjão se destacando. Fica bonito, eu gostei. Vindo aqui pra trás do guidão, temos um suporte celular da Gloob. Acho que é Gloob ou Gloob ou Gloob. Todo em alumínio. Se lembra aquele último suporte que eu peguei e fiz vídeo? Então, não compre aquele de plástico lá, aquele em X. É uma merda. Em três viagens quebrou. Mas esse daqui tá aguentando muito bem o tranco. Ele é todo em alumínio. Ajustável aqui, olha. Você consegue puxar pra cá, pra lá. Ajustar. De 60 a 100 milímetros. Tendo o celular, ele segura. Aqui, todo com chave Allen. Ele fica extremamente bem preso. E a única coisa que eu aproveitei do antigo foi essa baixinha. Quando eu coloco o celular, eu coloco aqui por cima pra prender melhor. E fica bom. Mas agora, voltando rapidinho pro guidão, temos isso daqui. Que foi uma das melhores aquisições que eu já fiz pra moto. Você se lembra que quando eu gravei pra Shadow, eu tinha uma barbag meio improvisada, nem é, meio bundelha. Agora eu comprei uma decente, uma boa, a melhor do mercado brasileiro. Eu afirmo isso. Da Hype Custom. Tá aqui a marquinha dela. Coisa linda. Uma bag impermeável. Que fica super bem presa. Eu consigo mexer nela com uma mão só. Eu não preciso mais com uma mão segurar a bag. Com a outra, pegar o zíper. Cara, aí é um bag que cabe muita coisa, na moral. Eu levo aqui óculos, eu levo carteira, eu levo os documentos da moto. Aqui a parte ali dentro, vocês estão vendo que é amarelinho? É toda impermeável. Vale muito a pena comprar essa bag de guidão aqui. A Hype também tá embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. E adquirir, além de camisetas que eles têm também, eu comprei camiseta da Hype. Tem baús pra moto na parte de trás, as bags. Vocês também vão poder achar. É facílimo. Agora saindo aqui da parte de cima, que eu tô muito na parte de cima, vamos descer. Descer pra esse protetor de motor que eu também gravei vídeo. E que como vocês podem ver aqui na pontinha, já foi posta a prova. Olha o vídeo aí. Vai filhão! Vem cá, galera! Vem cá, galera! Pois é, cara. E apesar de ele ter segurado inteiro a moto, tanto o protetor de motor quanto o slider aqui, que vocês também podem ver, tá raspadinho, eles seguraram, cara, a moto inteira, não quebrou nada na moto. Wings Custom, mais uma vez, de parabéns pela construção. Então, eu só tenho uma... eu posso falar crítica. Posso falar crítica? E essa parte de baixo, pra mim, ela vem muito pra frente. Ela poderia acompanhar a inclinação aqui, mas só por questão estética. Porque de questão funcional é 10. Ah, e como eu falei do pneu aqui da frente, eu quero falar do pneu traseiro também. Que deixa a chave, se dá... Ah, que idade de ver a marca dele. É um Kenda! Um pneu Kenda Cataclisma 1607017. Que esse pneu aqui foi o seguinte. Eu queria colocar o Cruze Tech na Metzeler? Queria colocar o Cruze Tech na Metzeler. Só que o seguinte. Eu precisava... eu já tava com o Metzeler na traseira dele, só que tava extremamente gasto, já tava na hora de trocar. Beleza, chegou a eu trocar, vamos trocar. Pesquisa Metzeler. Cadê os Metzeler do mercado? Sumiram, não tem. Aí, puta que pariu, preciso viajar e eu não quero colocar uma outra marca, porque eu sei que Metzeler é bom. Então, vamos num barato. Vamos achar um barato. Cara, esse aqui foi o pneu mais barato que eu já achei pra Daina. Custou, se não me engano, 570, mais ou menos. Eu não consegui achar pneu barato assim, nem no Paraguai. 570 reais, pneu pra Daina. Essa medida que eu passei, 160, 170, 17. E, mano, é um pneu bom. Não vou dizer que é um pneu ruim. Quando você tá andando no seco com ele, ele é um pneu nota 10. Segura bem. Pelo que eu vi até agora, ele tem uma durabilidade boa. É nota 10 no seco. Só que quando molha o chão, que aí complica. Rodar numa chuva, rodar em alguma coisa assim. Por exemplo, eu peguei e... Eu fiz uma viagem pra Humuarama que foi a pior chuva que eu já peguei na minha vida. Vou ver se eu achar até algum story que eu fiz. Cara, foi a pior chuva que eu já peguei na minha vida de moto. Se eu tivesse de carro, ia ser complicado de andar e eu tava de moto. E eu notei que esse pneu aqui, ele dava umas escorregadas na estrada. Então, eu não quero dar uma nota 10 pra ele na chuva, porque ele não é nota 10 na chuva. Ele é um, digamos... 7... 7,25. Posso falar que ele é. Porque é um pneu que eu tô gostando. Não é um pneu ruim. Se você tá com a grana curta, vale a pena. Mas, se você tiver com uma graninha melhor aí, é melhor investir no Matt Zeller, num Pirelli, algum outro. Porque na chuva, ele pode fazer você passar alguns perrengues, beleza? E do pneu, subimos para o banco. O banco que o Matheus Goldbone está me cobrando um vídeo faz mó tempo, velho. Eu vou falar aqui brevemente do banco. Ele é um banco square body, feito pela Pedrinho Bancos, em parceria com a Dynamite Crew. Tanto que aqui em cima tem o loginho da Dynamite Crew, logo bonito. Ele é um banco extremamente bem acabado. Tanto de costura, quanto de couro. Eu não sei se é couro natural, chuto que seja. Mas, assim, é extremamente bem feito. Vale muito a pena. Mas, um adendo. Eu digo que vale a pena, se for que nem esse meu, que é com gel. A parte do piloto aqui é com gel. A do garupa não, a do garupa é na espuma. E eu já andei em algumas motos com o banco square body da Pedrinho, da Dynamite Crew. Que aqui não tinha gel e é uma pedra. É uma pedra de duro. Mas, esse aqui com gel, recomendo e recomendo muito. Eu estou viajando só com esse banco. Esse suporte aqui para a Lombard é nota 10, é muito bom. Ajuda pra caramba em viagem, recomendo. Mas, mais uma vez, como eu falei, se tiver gel. Se não tiver gel, velho, foge. Não estou dizendo não compre. Mas, evite, evite. Vindo aqui atrás para a moto, uma coisinha simples, que é o suporte de placa inclinado. Como vocês podem ver, ele não é aquele retão para cima da original da Harley, que eu acho aquilo um horror. É feio pra caramba. Esse aqui é um suporte que não é totalmente inclinado. Eu já vi uns que vem com telho aqui para a lama. Mas, esse aqui é um suporte que não é um suporte ruim. Não faço ideia de qual marca seja. Já veio com a moto. E que também não é muito complicado de fazer, né? Parafuso, parafuso e placa aqui em cima. Eu tive que colocar um suportezinho para a placa aqui. Mas, show de bola, é um bom suporte. Marca? Não faço ideia, pois já veio com a moto. Por último, mas não menos importante, temos a lanterna 3 em 1. Por que lanterna 3 em 1? Porque ela é lanterna e freio, como já é originalmente. Também é luz de placa. Ela tem uma luzinha que sai aqui em cima, que vai para a placa. E também pisca. É, pisca para a direita, pisca para a esquerda, pisca alerta. E o que já me fez retirar os piscas aqui da lateral, as setas. Já peguei, tirei, deixei só o suportezinho aqui para o CC Bar. Que não estou com ele aqui, motivos óbvios. Estou rodando na cidade, não vou rodar com o CC Bar. Ele tem só os suportes aqui. É super fácil de colocar, super fácil de tirar. O antigo dono falou que era o original da Harley Davidson. Se é ou não é, não sei. Mas eu sei que é de qualidade, eu continuo usando. Aliás, deixa eu mostrar para vocês a lanterna. Olha aqui ó, como eu falei. Ela é lanterna, ela tem a função de lanterna. Aqui em cima tem os leds que iluminam a taca de dia. Não faz diferença nenhuma. Mas de noite ele ilumina bem. Ilumina mais que o original, inclusive. E o freio vai ser difícil de mostrar, mas a seta. Olha aqui ó. Pesalinho, eu liguei a seta. Fica piscandinha a seta. É um acessório muito bom. Deixa a moto mega minimalista. A única coisa que você tem que ter cuidado com ele, quando você for colocar, é que a Harley Davidson, eles fizeram um buraco para afiação no paralama muito grande. E você, como... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou mostrar aqui por baixo. Deixa eu ver. Talvez aqui... Ali ó, eu vou dar zoom onde é. Tá bem sujo, dá de ver que tá bem sujo. Mas ali, bem ali, eu tive que preencher com silicone. E com silicone simples. Não tem que ser nada específico. Só para impedir de entrar água nele. E não dá problema. Porque eu conheço muita gente que usa esse daqui que já deu problema porque entrou água nele, queimou e coisa. Mas se você colocar silicone ali, que nem eu coloquei, que tampe aquele furo, vai ser tranquilo. Não vai te incomodar com isso aqui queimando ou embaçando nem nada. É um produto ótimo também. De que marca? China. Eu poderia mais uma vez falar que é daquela marca americana que gosta de comprar produto chinês e dizer que é dela mesma porque tem adesivos e blá 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 blá. Mas não vou falar por motivos processuais. Exatamente. E rapaziada, tá aí um geralzão da Diana FXDC Club Style. Que já tá uma moto Club Style, eu posso falar, o estilo de customização dela. Ainda tem coisa para ser feita, ainda tem muita coisa. Eu quero mexer em suspensão, que eu não mexi ainda. Tanto dianteira quanto traseira. Quero mexer como vocês viram. O escapamento tá original, só tá sem o selo da ponta. Ele fica um pouquinho mais barulhento, mas mínima coisa que o original. Eu ainda quero colocar um dois em um. Filtro de ar, eu ainda quero mexer. Motor, eu tô muito tentado a fazer um Stage 2. E assim, tem bastante coisa que eu quero fazer ainda. Mas por enquanto, essa moto aqui, essa Diana. Essa Diana aqui, pra mim, é uma das Dainas mais bonitas que tem no Brasil. Se não no mundo inteiro. E é uma moto que me faz muito feliz. Moto confiável. Moto forte pra caramba. E que me divirta horrores. E rapaziada, eu acho que é isso. Acho que não me esqueci de falar de nada. O resto da moto é toda original. Ainda, como eu falei, tem bastante coisa que eu quero fazer. E gurizada, como sempre, não se esqueçam de deixar o like. Que não se esqueçam de se inscrever, como sempre. Ajuda o canal, ajuda pra caramba. Vocês não fazem ideia. Tamo recuperando os views, tamo recuperando inscritos. Que eu fico um tempinho parado, vocês sabem, né? Mas agora com essa viagem, com tudo. Agora eu tô conseguindo postar vídeo direto. E rapaziada, qualquer coisa. Os comentários estão aí embaixo. Qualquer dúvida, comentário. Achou linda, achou uma bosta. Se achou uma merda, enfia no cu. Mentira! Qualquer crítica é válida. Beleza então, gurizada. Até a semana que vem. Tenha uma ótima semana. Um ótimo final de semana que está por vir. E FURI! E FURI! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma